Eu sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro Na quinta-feira sou peão de vaqueirada, herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser na cachaçada, garçom, desce mais cerveja Eu vou curtir com a mulherada, tá na vaqueirada, é só curtição Meu clamado tá parado, revocando o paredão As mina enlouquece pra dançar no paredão Vai mostrando a calcinha e descendo até o chão Sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Minha vida de luxo dá muito dinheiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Eu sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo Minha vida de luxo dá muito dinheiro E desce o uísque gelo, e desce o uísque gelo E o moído começa, é na quinta-feira, sou peão de vaquejada, herói da classe vaqueira Pra andar comigo tem que ser na cachaçada, garçom desce mais cerveja, eu vou curtir com a mulherada Tá na vaquejada, é só curtição, meu camarão tá parado, revocando o faredão As mina enlouquece pra dançar no faredão, vai mostrando a calcinha e descendo até o chão Sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro, desce o uísque gelo, desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, tem muito dinheiro, desce o uísque gelo, desce o uísque gelo Sou vaqueira famada e meu cavalo é ligeiro, desce o uísque gelo, desce o uísque gelo Minha vida é de luxo, tem muito dinheiro, desce o uísque gelo, desce o uísque gelo Chama papai Desce o uísque gelo pra rapaziada aí Vai, vai, vai Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim, mas mantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, mas mantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Da onde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda arrumada e só com estope do meu lado Sou playboyzinho afamada Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Foi o meu pai que me quis assim, mas mantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim, mas mantelado e raparigueri A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Da onde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Toda arrumada e só com estope do meu lado Sou playboyzinho, a fama da onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Amar seus defeitos é minha virtude Se eu monto de casa, caso você mude Remel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retorte Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos, pra quê? Você usa joias, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte o artificial E não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã E eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar Vem prazer, vem trabalhar, vamos pôr Vem prazer, vem trabalhar, vamos pôr Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem louro e tem morena, os olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo whisky, cerveja gelada E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Isso é festa de vaquejada Vem descendo, vem trabalhando, a doutora que representa A riagem Santa na Bahia Alô, Caião, cartão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem louro e tem morena, os olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja em gelado E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão O toca venir Música Música Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem louro e tem morena, os olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado E a mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja em gelado E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem vaquejada A poeira sobe, o chicote estrala Mulher pra todo lado, de bota e chapéu Tem louro e tem morena, os olhos cor de mel Logo tô chamando pra correr o gado Vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulherada grita da arquibancada Bebendo uísque, cerveja em gelado E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão E o vaqueiro corre dentro da pista Em seu cavalo alazão Quando chega na paixa, derruba o bolchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão O toque a vener Música 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 Música